Roraima vem se consolidando como um dos melhores estados do Brasil para investir, principalmente no setor agropecuário, e a produção rural tem campo, clima e incentivo para este crescimento. Nos últimos quatro anos, o estado chegou a mais de um milhão de cabeças de bovinos. Um crescimento de mais de 40% em comparação a 2018, que havia pouco mais de 780 mil cabeças, e são cerca de 200 mil hectares de área de produção, sendo 120 mil hectares de soja e o restante de arroz é milho, para termos uma ideia. Em 2018, a produção não passava de 30 mil hectares. E Roraima já está na frente de mais de 10 estados na produção agrícola. Como exemplo, Amazonas, Acre, Espírito Santo, e também bate recordes na exportação com mais de 1 bilhão de dólares. E a perspectiva é de crescimento com a construção da estrada que ligar a Roraima até o porto de Georgetown, que facilitará a rota de exportação, ampliando as chances de exportação local para novos mercados consumidores, como o Caribe e a Europa. Então é isso, amigo produtor. Venham conhecer Roraima, a nova fronteira agrícola do Brasil. O norte para grandes investimentos é aqui. Grande abraço.